E na boca e na, na boca e na, na boca e na, previsão de jane, gugurada, gugurada Se você vive mais noite, a grudada, a grudada e a nobre aí Se você vive mais noite, a grudada, a grudada Se você vive mais noite, a grudada, a grudada e a galera Tem que ficar comigo? Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, na boca e na bochecha Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, na boca e na bochecha Na boca e na bochecha A boca e na bochecha Jura, barulho, graças com o seu filho Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, na bochecha Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, toma, te peça Toma, demora, toma, te peça E esse é o jogo, o rei, a cara, o rei, a do mundo Todo mundo me amou, eu me contigo, o senhor O bebê é a dor, eu com a manhã, a da chacinosa E essa a glória, só me chamar Toma, demora, tombe, tombe, tombe Toma, demora, tombe, tombe Toma, demora, tombe, tombe Toma, demora, tombe, tombe Toma, demora, 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 tombe E se você tem que não é tira O que você tem que não é tira O que você tem que não é tira